Lá Fernandes, tem Maria Alcina, tem Exalta, tem Gustavo Biotto, meu amigo Magno Malta e Yasmin Santos, daqui a pouquinho. Exalta Samba daqui, tá vendo aquela lua, vai lá! Vamos lá! Todo mundo cantando junto com a gente, hein? Simbora a boteca do Ratinho, vamos! Te filmando, eu tava quieto no meu canto, cabelo bem cortado, perfume exalando. Daquele jeito que eu sei que você gosta, mas eu te dei um papo, você nem deu resposta. Tudo bem, um dia vai e outro vem, você deve estar pensando em outro alguém. Mas terei te merecer, senão estaria aqui. Ou talvez você não queira se envolver, magoada, tá com medo de sofrer. Se me der uma chance, não vai se arrepender. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar. Sem ver que o brilho dela nem se compara ao seu. Deixa eu te dar um beijo, eu vou mostrar o tempo que perdeu. Que coisa louca, eu já sabia. Enquanto eu me arrumava, algo me dizia. Você vai encontrar alguém que vai mudar. Você vai encontrar alguém que vai mudar. A sua vida inteira, tá noite por dia. Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar. Sem ver que o brilho dela nem se compara ao seu. Deixa eu te dar um beijo, eu vou mostrar o tempo que perdeu. Que coisa louca, eu já sabia. Enquanto eu me arrumava, algo me dizia. Você vai encontrar alguém que vai mudar. A sua vida inteira, tá noite por dia. Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar. Sem ver que o brilho dela nem se compara ao seu. Deixa eu te dar um beijo, eu vou mostrar o tempo que perdeu. Que coisa louca, eu já sabia. Enquanto eu me arrumava, algo me dizia. Você vai encontrar alguém que vai mudar. A sua vida inteira, tá noite por dia. Exalta, hein, Mar. Daqui a pouco tem mais. Se o mundo estava perto do meu pé. Daqui a pouco tem mais exalto. Obrigado por ter vindo. Obrigado, querido. Daqui a pouco tem mais exalto da samba. Paula, você vai cantar agora, Mar? Ah, claro. Agora, eu quero saber o seguinte, das tuas músicas, qual que você mais gosta, Paula? Difícil, hein? Pergunta difícil. Atualmente eu estou gostando mais de Hora Certa. O que é esse livro aqui? Deixa eu ver, esse livro o que é? Esse é seu, né? Eles colam aí pra... Esse é o Passos de Fogo, minha história. É a minha biografia. É a tua história aqui. É a minha biografia. Tá à venda isso? Tá à venda, você pode encontrar pelo site. E é um livro, assim, que eu acho que vai revelar pra muita gente, vai desmistificar muito a fama da Paula Fernandes. Que as pessoas vivem um pouco distante. E através do livro vão entender quem é a verdadeira Paula Fernandes, a pessoa simples. Eu falo pra todo mundo que você é aqui, pelo menos no SBT, pra nós, você é uma simpatia pra todos os funcionários aqui. Pois é, mas na era do fake news, nada como um bom livro. Muito bem. Então tá aqui, ó, o livro. Quem quer saber tudo, quase tudo sobre a Paula Fernandes, tá aqui no livro. Agora vamos cantar a Hora Beijo Bom? Vamos. Vamos cantar Beijo Bom? Vai lá. Beijo Bom! E daqui a pouco eu falo com o Pagno Malta. Quantas você já amou, poucos amei e vencei, quando me lembro de alguém e só da você. Quantas você já beijou, eu só beijei quem amei. Mas se juntar quem amei, não dá a você. O que é que você tem? Vem, que os outros não têm. De onde você vem? Vem, vem. Sabe, um beijo bom o seu, um abraço bom o seu. E olha o que aconteceu. Deu certinho com o meu. Sabe, um beijo bom o seu, um abraço bom o seu. E olha o que aconteceu. Deu certinho com o meu. Quantas você já amou, poucos amei e vencei, quando me lembro de alguém e só da você. O que é que você tem? O que é que você tem? Ei, que os outros não têm. De onde você vem? Ei, vem. Sabe, um beijo bom o seu, um abraço bom o seu. E olha o que aconteceu. Deu certinho com o meu. Sabe, um beijo bom o seu, um abraço bom o seu. E olha o que aconteceu. Deu certinho com o meu. Sabe, um beijo bom o seu, um abraço bom o seu. E olha o que aconteceu. Deu certinho com o meu. Sabe, um beijo bom o seu, um abraço bom o seu. E olha o que aconteceu. Deu certinho com o meu. Sabe, um beijo bom o seu, um abraço bom o seu. Sabe, um beijo bom o seu. Sabe, um beijo bom o seu, um abraço bom o seu. E olha o que aconteceu. Deu certinho com o meu. Sabe, um beijo bom o seu. que é de Paranaguá, e a gente fala que o país está mudando e tá. Eu vou mostrar pra vocês o presidente de um dos maiores portos da América Latina. Tudo bem, presidente? Não sabia que você era presidente do Porto... Pode pegar o microfone. Não sabia que você era presidente do Porto de Paranaguá, não, né? Com muito orgulho, Ratinho. Mas você é tão novinho. Pois é, a missão é grande, o nosso governador confiou essa missão. Você tem quantos anos? 34. Você é presidente do Porto de Paranaguá, que exporta milhões e milhões de soja e tudo, né? Ano passado fizemos 53 milhões. E com os investimentos programados para os próximos 20 anos, a intenção é que o Porto chegue a 80 milhões de toneladas. Parabéns. O Brasil tá começando a estar na mão dessa moçada. Fábio, meu amigo, Fábio querido, Bulacha. Zé. Zé. Ei, Zé Domingo. Posso contar porque é Zé Domingo, não? Não, não vou contar. Não, não vou contar. Obrigado pela presença, André. Obrigado. E de vocês, Márcio, bom trabalho lá, viu? Bom trabalho. Tenho certeza que vai sair. Quero mandar um abraço para o pessoal da Belcorpus. Onde é que a gente tava? Onde é que... Você viu como é que é novinho o presidente do Porto de Paranaguá? Uma meninada... E tem um garotinho, tem cara de garotinho, não tem? Não manda, diz que ele é mandão pra berço. É a mudança, é a mudança. Vamos lá. Eu tô aqui com o Magno Malta. O Magno Malta... Senador, cantor, lutador de... Como é que chama aquilo? Jiu-jitsu. Mas você gosta mais de cantar ou mais de ser político? Veja bem. Ou do ar de lutar? Não, não. Eu gosto das coisas, todas as coisas. Porque na vida pública é uma oportunidade que Deus te dá pra servir a nação brasileira. E senador, eu estou ou estava, mas o meu canto, o dom, ele vai morrer comigo. Eu nunca vou ser ex-cantor, nunca vou ser ex-múdico. E quem que nós vamos cantar aqui? O que você quer cantar? Aí eu vou cantar Meu País, então. Então, canta Meu País. Canta Meu País. Você tem um programa na TV... Rede Brasil e Televisão. Da Rede Brasil e Televisão. 18 horas de sábado. Como é que é o nome do dono da Rede Brasil e Televisão? Tolentino. 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 Um abraço grande pra você. Meu País, vai lá! Meu País, vai lá! Neste verde país que vivemos Hoje, infelizmente, nós vemos A miséria em vários lugares Por causa do homem Se a gente parar pra pensar É difícil de acreditar Que essa terra de tanta fartura Milhões passam fome Nessa terra de prata e ouro Recheada de tanto tesouro É difícil ouvir as notícias E não chorar Pois os homens sem pena se matam Se machucam, se ferem, maltratam É preciso pintar outro quadro É preciso mudar Meu País, eu queria te ver Sem maldade e sem violência Meu País, eu queria que os homens Usassem mais a consciência Mas eu sei que é impossível Um homem ter paz Sem deixar Deus reinar É preciso procurar a luz Abraçar com o homem da cruz É preciso colocar no peito O amor de Jesus Essa terra de prata e ouro Recheada de tanto tesouro É difícil ouvir as notícias E não chorar É difícil ouvir as notícias E não chorar É preciso 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 colocar no peito O amor de Jesus Meu País, eu queria que os homens Meu País, eu queria que os homens Usassem mais a consciência Meu País, eu queria que os homens Usassem mais a consciência Sem deixar Deus reinar Sem deixar Deus reinar É preciso procurar a luz Abraçar com o homem da cruz É preciso colocar no peito O amor de Jesus Meu País, eu queria que os homens Usassem mais a consciência Meu País, eu queria que os homens Usassem mais a consciência Meu País, eu queria que os homens Usassem mais a consciência Meu País, eu queria que os homens Usassem mais a consciência Já que a gente volta, um minutinho só! Eu quis dizer, você não quis escutar Agora não peça, não me faça problema Eu não quero te ver, nem quero acreditar Que vai ser diferente Que tudo mudou Você diz não saber O que houve, terá E o que eu, eu pensei Que estava sem a consciência Vem cá, Maria Alcina! 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 Você vai fazer um show pelo Brasil chamado Maria Alcina em concert É isso? Eu gravei com a orquestra SP Pops Sinfônica Banda Com a condução de Ederleine Irussi E você vai fazer show pelo Brasil? Pelo Brasil e vou lançar no dia 20 do dia do meu aniversário 70 anos, quero convidar todos no Teatro Itália Que vai estar lá, minha festa Você vai fazer 70 anos já? 70 anos E você vai cantar a música... A Marvada Pinga! Vai! A Marvada Pinga! Essa é boa! Essa é boa! A Marvada Pinga! A Marvada Pinga! A Marvada Pinga! Abra! Eu já tô perfeito! Essa é boa! A Marvada Pinga! O que a Marvada Pinga! Eu venho da pente e já tô meu pai Pego do copo e dali não sai Ali mesmo eu pego, ali mesmo eu caio Só pra carregar é que eu dou trabalho Vou lá Meio da cidade, já veio o cantão Tá com o garrafão, que veio o chupando Veio pros cabinhos, veio o tupicando Chicando, barro, veio o campeonato E no lugar que eu caio, já ficou roubando Oi, lá O marido, me disse, ele é bem-valor Lá, me tem bebê, peço por favor Prova, até homem, nunca dei valor Bebo com o sol, beca, fazia o calor E bebo com o doido, que é pra fazer sua dor Oi, lá Cada vez que eu caio, caio diferente Piaço pra trás, caio pra frente Caio devagar, caio de repente Vou te corrompio completamente Vai sendo de mim que eu caio com o dente Oi, lá Pego o garrafão e já balancei Que é pra poder ver se tá mesmo cheio Eu não perco de beijo, porque acho feio No primeiro corte, chegue até no meio No segundo traga que eu desvazeio Oi, lá É nasqueira Eu bebo da pinga porque gosto dela Eu bebo da branca, bebo da varela Bebo dos papos, bebo da tigela E bebo temperada com carna e canela Seja qualquer tempo, vai pinga aí na guela Oi, lá É na rua da pinga Eu fui numa festa do Rio de Janeiro Eu já fui chegando no amanhecer Já veneram pinga pra mim beber Já veneram pinga pra mim beber Até você envermer Eu piquei demais e piquei papada Eu caí no chão e piquei deitada Aí eu fui pra casa, tem pra soldado Ai, tem pra soldado É com dois soldados Muito obrigado Eita, Mariano Agora quem vai cantar? Agora tem o Gustavo Vem cá, Gustavo 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 Biotto Vamos cantar o quê? Vamos cantar anti-amor, todo mundo? Anti-amor? Vai lá Vai lá Por favor Todo mundo sabe Eu quero ver a voz de todo mundo Ó, pra si Todo mundo, eu quero ver Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar De você e quer saber Te esqueci Há uma semana atrás E aquela loucura De mudar Pra Salvador Esquece Eu nem gosto de calor Cês fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece Janta fora É bem melhor Coração Receito De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração É meu doutor Coração Receito De oito em oito horas Uma dose De anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração É meu doutor PS Hoje eu ganhei alta Nem sinto mais Sua falta PS Hoje eu ganhei alta Nem sinto mais Sua falta Pelo dia Pelo dia Pelo dia Pelo dia Pelo dia Programa do latim O boteco do latim Descê E aquela loucura De mudar Pra Salvador Esquece Eu nem gosto de calor Cês fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece Janta fora É bem melhor Coração Receito De oito em oito horas Uma dose De anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração É meu doutor Coração Receito De oito em oito horas Uma dose De anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Eu sou paciente Coração É meu doutor PS hoje eu ganhei alta Nem sinto mais Sua falta PS hoje eu ganhei alta Nem sinto mais Sua falta Eita Gustavo Mioto Agora quem vai cagar? A Yasmin? Vem cá Yasmin Vem cá Yasmin Boa noite Tudo bem Yasmin Como é que a nome da música Que fez muito sucesso Acho que é o ano passado Saudade nível hard Fez sucesso? A Yasmin fez muito sucesso No passado Com essa música Ela é uma baita compositora Também viu Ratinho E ela é um fenômeno Que eu acho que esse ano De 2019 Você vai ouvir muito Falar dela viu Muito bem Vamos ver Vai lá então Vai lá Ah se esse aperto Fosse falta de dinheiro Horário de pico Ônibus lotado Trânsito parado Eu dava um jeito Mas esse é outro tipo de aperto Tá sobrando vontade Tá faltando coragem Não aguentei Apelei pra bebida Vou pedir arrego Pra voltar pra sua vida Ah É que eu tô com saudade Saudade nível hard Daquelas que bate, bate Arde mais que verte ou arte É que eu tô com saudade Saudade nível hard Daquelas que bate, bate Arde mais que verte ou arte É que eu tô com saudade Ah se esse aperto Fosse falta de dinheiro Horário de pico Ônibus lotado Trânsito parado Eu dava um jeito Mas esse é outro tipo de aperto Tá sobrando vontade Tá faltando coragem Não aguentei Apelei pra bebida Vou pedir arrego Pra voltar pra sua vida É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Saudade nível hard Daquelas que bate, bate, bate Arde mais que verte ou arte É que eu tô com saudade 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 Cantando Pássaro de fogo Pássaro de fogo junto com você Samba Vamos ver? Samba Ritmo de fã Samba, vamos ver? Vamos lá O que é que chama o violeiro ali? Simon 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 Vamos lá Simon Vai Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Samba 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 Vai Vamos lá Sou pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Canta pra mim Vou ganhar esse jogo Te amando feito louco Quero seu amor bandido Minha alma me ressente Coração independente Por você corre perigo Vai Tô ao fim dos teus segredos De tirar o teu sossego Cê vem mais que um amigo Quero ouvir Não te liga Taponê, taponê Não Tô ao fim dos teus segredos Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim E a galera vai É bom demais Longe do chão Tô ao fim dos teus segredos Cavalguei Cavalguei meu corpo Minha eterna paixão Tô longe do chão Tirei os teus pés As asas do sonho Rumo ao teu coração Vermita sem ti Se entrega pra mim Cavalguei meu corpo Minha eterna paixão Se te entregar A receita Vem mais que um Gustavo Dinheiro É Você impressionando os anjos Foi o teu maior sucesso, não foi? Foi o primeiro, né? Primeiro grande sucesso A primeira andada, né? Tem jeito de tocar um pedacinho aí? É Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo Dia duro no trabalho que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima, pronto pra dormir A saudade de você visitar frequente Que nem a sua tia chata que irritava a gente Que saudade da gente Tirando isso, do resto até que eu tô dando conta A Julinha, Tabanguela e o Pedro só a pronta O que faltava do carro já que tem a conta Tá falando nisso Terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 eu entendi você Naquela parte onde diz que o amor é fogo Sem se ver como é que tá aí Mais de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionado Os anjos com sua risada Mais de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir Conecta Daqui a pouco tem mais, Gustavo Ô Maria Alcina Ô Maria Alcina Você sabe alguma música da Paula Fernandes? Ah, eu sei Qual? Você sabe Mineirinha ferveu É boa essa, Paula? É boa? Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Marias Marias Alcina E Paula Fernandes As duas mineiras As duas mineiras As duas mineiras É a música das mineirinhas Pega na minha cintura E aperta sem ter medo Hoje eu quero O que eu guardo em segredo Chega já pedindo tudo Dores, a liberdade Da mulher que você quer Tá morrendo de saudade Sofrendo brigadeiro de colher Tão bonita e cheirosa como a flor Sou florena, parceira, menina, vejeira do interior De cabelos pintados pelo sol Tô querendo um chamego, teu calor Fiz essa brincadeira Mexendo as cadeiras e falando de amor É raquete, segredo, de chuva Sou eu E o boleto da beleza da mata fechada Sou eu Curiosa pra ter um copinho Daquilo que pode ser meu De menina, mulher, do que você quiser Minheirinha, de novo É raquete, segredo, de chuva caindo Sou eu E o boleto da beleza da mata fechada Sou eu Curiosa pra ter um copinho Daquilo que pode ser meu De menina, mulher, do que você quiser Minheirinha, de novo De menina, mulher, do que você quiser Minheirinha, de novo De menina, mulher, do que você quiser Será que todas as pessoas Esse mundo Fazem amor Todos, todos, como a gente Epa! Olha aqui Pega o microfone, vamos lá Agora eu vou deixar ele falar só um pouquinho Você acha, você foi o braço O braço direito do Bolsonaro Aí na campanha Você acha que o Bolsonaro vai consertar o país? Nós explodimos a ponte Você foi um dessas pessoas O Brasil foi pra cabeça da ponte Explodiu a ponte do viés ideológico Agora temos uma terra arrasada do outro lado E nós brasileiros temos a responsabilidade Não serão nesses quatro anos Nem nos próximos oito anos Eu imagino que o Brasil dos nossos filhos Dos nossos netos Ele vem pros próximos doze anos Porque você vai ter uma nova geração no judiciário A geração Sérgio Moro Tá se formando agora Vão virar juízes Vão virar promotores E nós não teremos mais Esse escândalo de ativismo judicial Que existe no Brasil hoje Foi o que eu acreditei Isso nós pregamos Isso eu fui pras ruas Nós fomos pras ruas E ninguém pode cobrar nada em 60, 70 dias O essencial foi feito Explodimos a ponte São 14 milhões de desempregados Um país sem credibilidade internacional O que dizia o presidente Vamos negociar com um mundo sem viés ideológico Tá certo? Não somos amigos só do povo do Irã Não somos amigos só dos palestinos e da China E esquecemos o resto do mundo Com um discurso altamente produtivo Pra eles e pra família deles Porque a maioria, desculpe Tá a maioria todo mundo preso E um monte ainda vai ter que ir Tá certo? Porque assaltaram E sangraram a nação brasileira Muito bem! Agora o Exalta Samba vai cantar Foi Nada Vai lá, vai lá Exalta Samba! Vamos embora Foi Nada Na Boteca do Rotinho Vamos que vamos Cadê as juras de amor Feitas embaixo do chuveiro Cadê o brinco que sempre esquece Na fronha do meu travesseiro Cadê a sua sandália 36 Espalhada pela casa Cadê você hoje? Tá fazendo um mês Que não me fala nada Que não me fala nada Tô cansado de tanto ligar Mandar mensagem sem resposta É sério isso que não vai voltar Ao menos me ligar de volta Eu tava com os meus pés no chão E você bagunçou o meu coração Foi feito chuva de verão Me deixou de cara com a ilusão Eu te entreguei todo o meu amor Pra nada Abri mão de tudo por nós dois Pra nada Era pra sempre você falou Que nada Foi Nada Foi Nada Eu te entreguei todo o meu amor Pra nada Abri mão de tudo por nós dois Pra nada Era pra sempre você falou Que nada Foi Nada Foi Nada Cadê as juras de amor Feitas embaixo do chuveiro Cadê o brinco que sempre esquece Numa fronha do meu travesseiro Cadê a sua sandália 36 Espalhada pela casa Cadê você hoje? Tá fazendo um mês Que não me fala nada não Eu tô cansado de tanto ligar Mandar mensagem sem resposta É sério isso que não vai voltar Ao menos me ligar de volta Eu tava com os meus pés no chão E você bagunçou o meu coração Foi feito chuva de verão Me deixou de cara com a ilusão Eu te entreguei todo o meu amor Pra nada Abri mão de tudo por nós dois Pra nada Era pra sempre você falou Que nada Foi Nada Foi Nada Eu te entreguei todo o meu amor Pra nada Pra nada Abri mão de tudo por nós dois Pra nada Era pra sempre você falou Que nada Foi Nada Foi nada Foi nada Foi nada Tá bom Calor na barcurinha Calor não é da sua Ai, ai, papai Só é da minha Agora vamos fazer o seguinte Tá bom, tá bom, tá bom Vamos cantar Solteiro não trai Solteiro não trai Essa música tá em quarto lugar Quarto lugar? Solteiro não trai É o quarto lugar do Brasil Inclusive no Brasil inteiro No Brasil inteiro Vai tocar no Brasil Solteiro não trai Vem lá Quero ouvir Já é a quinta vez Que você ligar assim do nada Que dorme em cama separada Quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Fora de dizer pra te trair Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Solteiro não trai Já é a quinta vez Que você ligar assim do nada Que dorme em cama separada A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço a quinta vez Que eu conheço a quinta vez Que eu conheço a quinta vez Eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Que eu conheço a quinta vez Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que eu conheço a quinta vez Foi esse fim que você escolheu Que eu conheço a quinta vez Que eu conheço a quinta vez Que eu conheço a quinta vez E fala Solteiro não trai Valeu garoto Que coisa linda Vamos lá Paula Você vai cantar agora Agora você vai fazer hora certa Essa é nova É nova Hora certa Deixa eu perguntar Tá tocando hora certa Tá tocando também Tá tocando também Também tá entre as dez Brasil Só tem fera aqui hoje Vamos lá Hora certa A nova música da Paula Paula Fernandes Pensa numa moça bonita pessoalmente Pode ser você Aquele que um dia vai me encarar Na rua, aqui de casa ou em qualquer lugar Ser na hora certa Aquele alguém que eu tanto desejei É Pode ser agora ou ser amanhã Ver algum amigo ou quem sabe um fã Cruzar o meu caminho Pra nossa paixão acontecer Há tempos que eu te espero Nas minhas canções Procuro teu sorriso em rostos comuns Mas sei que o acaso É quem vai me levar até você É Eu sei que nessa hora você vai olhar No fundo dos meus olhos e vai encontrar Aquele sentimento que só o coração pode entender E quando eu te abraçar eu vou sentir a saudade Lembrança dos momentos de felicidade Eu sei como foi a primeira vez Cantei aquele amor que a gente fez Na hora que o passado se tornar futuro E o beijo que eu sonhei for de verdade Eu juro Te amar como foi na primeira vez Rever aquele amor que a gente fez Te amar como eu te amei Te amar como eu te amei Ajuda! Ah, há tempos que eu te espero Nas minhas canções Procuro teu sorriso em rostos comuns Mas sei que o acaso É quem vai me levar até você É Eu sei que nessa hora você vai olhar No fundo dos meus olhos e vai encontrar Aquele sentimento que só o coração pode entender E quando eu te abraçar eu vou sentir saudade Lembrança dos momentos de felicidade Eu sei como foi a primeira vez Cantei aquele amor que a gente fez Na hora que o passado se tornar futuro E o beijo que eu sonhei for de verdade Eu juro Te amar como foi na primeira vez Rever aquele amor que a gente fez Tô afim de te encontrar Te tocar e te dizer O quanto eu sempre fui louca por você E quando eu te abraçar eu vou sentir saudade Lembrança dos momentos de felicidade Eu sei como foi a primeira vez Cantei aquele amor que a gente fez Na hora que o passado se tornar futuro E o beijo que eu sonhei for de verdade Eu juro Te amar como eu te amei Te amar como eu te amei Te amar como eu te amei Você é prontando eu te perdoando Foi enchendo minha paciência Até que transbordou Larguei de mão Não vou sobrar mais não É que o seu caso infelizmente não tem solução Agora não precisa Atuar na minha frente Ensaiar discursos pra contar mentira Não vou mais me importar Já tomei coragem Você fez favor de me preparar Tô pronta pra trair Joguei fora a vergonha que eu tinha na cara Vou sair por aí Na primeira boca vou fazer parada Não vai ser na sua frente Você não vai saber com quem Aprenda como eu aprendi A dividir alguém Tô pronta pra trair Joguei fora a vergonha que eu tinha na cara Vou sair por aí Na primeira boca vou fazer parada Não vai ser na sua frente Você não vai saber com quem Aprenda como eu aprendi A dividir alguém Tô pronta pra trair Joguei fora a vergonha que eu tinha na cara Vou sair por aí Na primeira boca vou fazer parada Não vai ser na sua frente Você não vai saber com quem Aprenda como eu aprendi A dividir alguém Tô pronta pra trair Joguei fora a vergonha que eu tinha na cara Vou sair por aí Na primeira boca vou fazer parada Não vai ser na sua frente Você não vai saber com quem Aprenda como eu aprendi A dividir alguém Que me divide também A dividir alguém E novamente ele chegou com inspiração Com muito amor, com emoção, com explosão e gol Já fodido, acusido aos 22 minutos E segundo tempo, eu vencido Depois de fazer uma jogada celestial em gol Tabelou, livrou dois zagueiros Levantou e tirou o cordeiro Só não entrou com o bote, tudo porque teve humildade Foi o bom de classe onde ele mostrou Sua malícia e sua raça Quem sabe? Foi o bom de anjo, verdadeiro bom de placa E a galera agradecida se cantava Foi o bom de anjo, verdadeiro bom de placa E a galera agradecida se cantava Tudo por um lado Que maravilha! Nós gostamos de você Que maravilha! Faz mais um pra gente ver Que maravilha! Nós gostamos de você Que maravilha! Você faz um pra gente ver Eu quero ver! É gentil! Boa noite! Boa noite!